Alô amigos internautas que está sempre em sintonia com o canal Alta Cidade TV. Neste momento eu quero estar falando com você a respeito de saúde novamente. Mas uma saúde preventiva e especial para você, meu amigo, minha amiga, que já tem uma certa idade. Neste momento eu vou estar entrevistando o doutor Ivan Araújo Godinho, ele que é ortopedista aqui na cidade de Iporá. E vamos saber quais os casos mais pertinentes que ele tem atendido e também dicas para você que está me assistindo agora poder prevenir em questão de quedas e quebrar algum osso do seu corpo. Doutor Ivan, o meu boa tarde. Doutor Ivan, quais são os casos mais pertinentes que o senhor tem atendido aqui no hospital? Boa tarde Celso, boa tarde pessoal. Isso é uma coisa interessante Celso, essa iniciativa pelo fato que a prevenção realmente é a melhor solução. Porque de uma vez fraturou, o tratamento é sofrido, dispendioso e muitas vezes o resultado não é aquilo que se espera. Justamente pelas várias... é a degeneração natural da idade. Então a resposta do tratamento muitas vezes não é aquilo que o paciente espera e nem o profissional de saúde. Então quais são as coisas mais frequentes que acontecem, que aparecem aqui no pronto-socorro, no consultório, no ambulatório? São as quedas domiciliares. De punho, quadril, tornozelo e muitas vezes o que acontece? Por falta de cuidado, um pouco de descuido e a própria instabilidade natural da idade. Celso, quais são os cuidados principais que eu bato e falo sempre para os pacientes? De uma certa idade para frente, lógico, eu estou falando da paciente de terceira idade. Tapete em casa, tem que evitar, tem que tirar o tapete, pano que corre risco, cera, nichão, coisas que tem risco de escorregar, tem que ser retirado da casa. Banheiro, colocar o corrimão para tomar banho, para levantar do vaso. Esses cuidados básicos são muito importantes. Evitar sandália lisa, sandália que escorrega, evitar salto, usar sandália mais baixa. Não desesperar na hora que tocar campainha, tocar telefone, levantar, sair correndo. E esses são os casos mais frequentes que acontecem. 90 e, sei lá, 95% das vezes é o que causa fratura nas pessoas de terceira idade. Então, esses são os cuidados básicos. O segundo cuidado é consultar com o seu médico de preferência, fazer as avaliações, a qualidade do uso, da qualidade dos desgastes nas articulações e, com isso, tomar os cuidados básicos associados aos medicamentos. Que aí, com certeza, a qualidade de vida, o envelhecimento fica com muito mais tranquilidade, com mais prazer e a qualidade de vida fica melhor. Dr. Ivan, uma coisa que geralmente acontece com as pessoas, elas caem, pá, uma quedinha à toa, né? Continua sentindo uma dorzinha, ah, foi uma simples luxação e não procura um médico para ver essa questão. E pode ocasionar um problema bem mais grave. É, isso acontece muito, Celso. Hoje até que está melhorando bastante isso daí. Porque o acesso no hospital, o acesso à saúde, hoje está muito tranquilo. Ou seja, antes, para chegar no hospital, para chegar no médico, para fazer um exame complementar, um resto simples que seja, era a coisa mais difícil. Hoje não, hoje está mais fácil. Mas, independente de fratura ou de qualquer outra coisa, se está sentindo alguma coisa, pode ser dor, pode ser qualquer outro sintoma que não seja o normal da pessoa, tem que procurar assistência, dar uma olhada, coisa rápida, faz um exame simples, detecta se for coisa tranquila, volta, toma os remédios, faz repouso. A recuperação é melhor e a possibilidade de deixar alguma sequela com possíveis dores no futuro, diminui bastante, Celso. Doutor Ivan, o senhor falou aí em questão da melhor idade, seja a terceira idade, que é considerada a melhor idade para se viver. Mas eu quero fazer uma pergunta para o senhor agora, na área, praticamente, vamos dizer, infantil. Vamos ver aí a questão ortopédica. A criança, quando ela vai crescendo, vai desenvolvendo ali o formato do seu pé. E, geralmente, nós deparamos com muitas crianças que os pezinhos dela vão ficando com a curvatura do pé diferenciada. O que a mãe pode fazer, ou o pai, para ajudar com que essa criança normalize o seu pezinho? Essa é outra, justamente, essa é outra procura no consultório muito frequente, né? E, assim, o que acontece? A gente tem um desenvolvimento normal. Tem crianças que têm um desenvolvimento neurológico, uma maturidade esquelética, tendinosa, mais precoce. Outras vão demorar um pouquinho a ter esse desenvolvimento de criança para criança. Aquela coisa chamada de pé chato é uma coisa muito relativa. E, se a gente vai fazer uma avaliação melhor, a grande maioria das crianças, voltando um pouquinho, a grande maioria das crianças, até os dois anos de idade, vai ter um pé plano, que a gente fala um pé plano de bom prognóstico. Qualquer pé plano que é flexível, que tem um movimento. E, como chegar na terceira idade, quarta idade, quarto ano, grande maioria das vezes, ele vai regularizar. Antigamente, se usava muito a bota ortopédica, hortas e prótas. Prótas não, hortas, botinha ortopédica, esse tipo de coisa. Hoje, chegou à conclusão que o resultado, quase se colocar ou não colocar, é quase igual. Então, o que acontece? É só o tempo mesmo que vai sendo avaliado, uma consulta, uma avaliação, que vai falar se tem que fazer alguma intervenção, algum procedimento, ou se, naturalmente, ela vai ser corrigida. Mas, noventa e tantos por cento das vezes, se corrige de forma natural até o terceiro, quarto ano de vida. Doutor Ivan, muito obrigado, senhor, por essas informações aos nossos telespectadores. E deixamos o nosso espaço em aberto ao senhor, para qualquer outro esclarecimento, se o senhor queira passar para os amigos. Eu que te agradeço, Celso. E eu estou à disposição. O que precisar, como médico, como orientador, estou aqui à disposição. E, se alguém precisar, eu estou aqui pronto para atender e tentar ajudar e fazer a minha parte. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto